Hey brother Hey brother Hey brother Eu sou o Joãozinho, tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal E galera, é o seguinte Estamos aqui na casa do Rezende ainda A Carolina está aqui, diga oi amor Oi amor E daqui a pouco a gente tá indo jantar A gente não sabe que a gente vai jantar ainda Eu sei que tá todo mundo lá embaixo esperando a gente Tá o João, a Virgínia, o Rezende, todo mundo esperando a gente Provavelmente a gente vai em um restaurante japonês E aí como a gente ficou o dia inteiro gravando Eu vim aqui no quarto e falei, gente vou me trocar, vou colocar Uma outra camiseta, tudo bem? A Carol também vai se trocar E aí eles falaram, não, de boa A gente já tá pronto, a gente tá aqui esperando vocês Vão lá, troca e daqui a pouco vocês voltam Eu já me troquei, só precisava colocar uma outra camiseta mesmo rapidão A Carol acabou de terminar de se trocar também E eu pensei o seguinte, vamos fazer uma trollagem Com eles bro, por que não? Já estamos aqui, todo mundo se trola mesmo Todo mundo produz vídeo, por que a gente não pode trollar eles também? Eu acho que eles não vão desconfiar dessa trollagem Por que? A gente já tá fora Do horário de gravação, tipo geralmente Aqui a gente grava até 7 horas da noite E agora já são quase 9 horas Tipo horário de jantar, a gente já tá meio que até Atrasado pra ir jantar e eu falei Mano, é a chance de gravar esse vídeo, por que eles não vão desconfiar nada A gente vai fingir que vai discutir aqui no quarto A gente vai falar um pouco alto aqui, tipo Simular uma briga, sabe? Pra eles ouvirem A gente vai deixar a porta um pouco aberta e falar Ah Carol, não sei o que, não sei o que, uma briguinha rápida e besta Acho que eles não vão vir aqui nem nada né Por que tipo, a gente vai tá brigando, acho que eles não vão se intrometer nem nada E aí sei que na hora que a gente descer Vocês sabem que minha câmera é pequena, é só eu virar o visorzinho assim Que ela já parece que nem tá gravando nada E eu vou descer com o visor virado, vou tentar botar a câmera em algum lugar lá E a gente termina o nosso relacionamento na frente deles Tipo, brigar na frente deles e vai levar um término, entendeu? E aí eles vão ficar, nossa, mas do nada, não sei o que Eu falo, não, a gente já veio pra cá querendo terminar, entendeu? A gente fala que a gente chegou aqui na casa já querendo terminar E a gente não terminou pra, sei lá Porque a gente já tinha combinado com eles de gravar E que quando a gente fosse pra São Paulo a gente ia terminar Mas que você não me aguenta mais, que eu não te aguento mais E é isso, fechou? Bate amor Pã, that for haters bro Então é isso, o maior problema agora é o que? Descer com a câmera bem escondida Então é isso, se você não é inscrito no canal Já se inscreve, vai aí embaixo Porque a gente tá batendo 6 milhões, bro Não é 1, não é 2, é até 6 6 milhões de inscritos, bro Se inscreve no canal, muito fácil Olha aí embaixo no botãozinho vermelho E eu vou fazer um desafio pra você Tá vendo? Você que tá me assistindo agora Se você tá assistindo o vídeo pelo computador normal Pelo notebook, sei lá Deixa o like no vídeo, tá bom? Muito obrigado Mas caso você esteja assistindo o vídeo pelo celular Eu desafio você a deixar o like com o nariz Pega o nariz, vai no botão de like E tenta deixar o like com o nariz Se você conseguir, comenta que conseguiu aí, tá bom? É nóis, tamo junto Vamos pra trollagem, bro Amor Primeira coisa que a gente precisa fazer é simular uma briga Aqui do quarto mesmo Como a gente pode fazer? Tipo, só gritar? Tipo, ah Carol, então é isso, não sei o que Você é mó chata e tal Não é, tipo João, pelo menos é real Só umas duas palavras altas E o resto bem de boinha, certo? Fechou? Gente, é o seguinte Vou mostrar pra vocês rápido Esse é o nosso quarto Ali é a porta da sala Tem essa porta da sala e tem essa aqui Tá vendo? Ó A bojinha também E a gente tá aqui, ó, gravando stories Tá vendo? Beleza Mano, e a softbox tá ligada, tá vendo? Olha isso Por acaso, a gente acabou de gravar um vídeo ali Que era um vídeo sentado E a softbox tá ligada Mano, esse vídeo vai ser muito fácil pra gente Porque eles não vão desconfiar A softbox, pra quem não sabe que a softbox é aquela luz Tá ligada, então vai ser muito bom Amor, a softbox tá ligada Do último vídeo que a gente gravou Então tipo, além de tudo A gente ainda vai ter iluminação pra gente Nossa, maravilhoso Eu vi lá agora o residente tá fazendo stories E a burgirinha mexendo no celular parada E aí eu olhei a softbox ligada Maravilhoso Então, como a luz vai estar ligada Eu vou tentar jogar a câmera atrás da softbox Deixar assim Não dá pra enxergar de jeito nenhum Porque mesmo se tu olhar contra Isso, entendeu? Você vai olhar pra softbox e vai ver luz Vocês vão ver a gente iluminados ainda Perfeitos Então é isso Daqui a pouco a gente vai fechar a nossa briga aqui Ah, e outra coisa também Eu abri a porta da cozinha Eu vou abrir essa daqui da frente Pra não ficar tão na cara Abri um pouco a da cozinha Pra ter certeza que eles vão escutar a gente gritando Fechou? João, pelo amor de Deus, cara Para! Chega! Mano, a culpa é sua, Carol É sempre a mesma história Para, mano Para, para Sério, eu não aguento mais, cara Eu não aguento mais Quem não aguenta mais sou eu Eu não aguento mais Não esquece Não dá Para! Nossa senhora, mano Você vê por que? Eu tô passando vergonha na cara dos outros, mano Exatamente Eu tô bater a porta Mano, enquanto a porta Sei lá Eu tô com vergonha Eu também Eu tô com vergonha Eu também Já vamos, já Vamos, vamos Não, fala mais alguma coisa Tá vindo pra ficar passando vergonha assim na cara dos outros Que barulho feio, mano Puxa, nada a ver Eu acho zoado assim É sempre a mesma história Para, Carolina Toda a obra, mano Toda a obra, mano Toda a obra, mano Bora Tá bom não, mano O João não dá mais, mano Não dá mais Agora foi isso, gente Agora falando bem sério Agora falando bem sério Desde que vocês convidaram Que a gente não tá muito legal Aí a gente falou Não, vamos Só que tudo é problema, velho Tudo é problema Tudo é problema Não dá Não dá Caraca Você fica procurando problema em tudo? Mas também, João Caraca, o que tá acontecendo? Ah, ele é uma criança, velho Não sabe conversar Você liga, mano O que aconteceu? Ah, não A verdade é que A gente já tava bem O pai de vir pra cá Não por conta de gravar nem nada Ele já tava meio terminado Aí você chamou a gente A gente já tinha aceitado E ele falou, vamos ir Aí a gente veio Chegaram parece que você tava de boca, gente Com a pele A gente se dá A gente se dá A gente se dá bem Só que o tempo inteiro Ele acha um problema, entendeu? É o tempo Parar, mano Por favor Se liga, Carolina Eu tô da obra, mano Enfim E aí é sempre a mesma história Ok, gente Vocês parecem a cabeça Vai lá Leva essa menina pra dar uma relaxada Não, bora lá Você também, né? Bora lá também Bora lá aqui daí Dá uma relaxada Bota de boa Mano É simples Depois eles vão conversar também Não, a gente já conversou É simples A gente conversa toda noite E toda noite é a mesma história Toda noite ele tem alguma coisa Pra achar de problema Não se liga, né? Sabe quem? Não tem que dar comida Pronto, eu vou embora É que nem deveria ter vindo, né? É que nem deveria ter vindo, né? Não deveria ter vindo, né? Começa aí Vai embora então Ou eu vou? Puxa É triste É triste É que vocês estão estressados agora É, gente, todo casado Não, mano Toda noite é a mesma coisa Toda noite é a mesma história Não tem uma noite que passa sem a gente discutir desse jeito Não, mas é que... Tem, mano Não tem mais Eu não sei nem o que eu vou fazer contigo Pra dizer a verdade Só pra me incomodar Antes eu pelo menos não me incomodava Tá me enchendo o saco Não tem segredo É simples, ó É isso, João Fala assim Você vai arrepender depois Vocês vão arrepender depois Vocês vão arrepender depois Vocês vão pensar no tipo Cabeça no Kate, velho Cabeça no Kate Não precisa ficar fazendo isso Não é legal Já vocês vão se arrepender Não, não Vocês vão conversar, calma Ainda bem pra causar vergonha Na frente Tá bom Sério, velho Presta atenção Depois a gente vai jantar Sabe o que a gente faz? A gente vai jantar A gente vai comer A gente vai conversar Já era isso Fala tanto de drama, João Ele é uma vez É exatamente isso Ele é uma vítima Toda vez ele é uma vítima da história Pelo amor de Deus Viu, sério Vocês vão ficar com um casal muito de gente boa e tal Vocês vão ficar super certo Pelo menos pelo que a gente percebe de tarde Não, então Mas é que é isso Tipo hoje a gente não passou, tudo bem? Só que sempre Ele guarda as coisas o dia inteiro Aí chega às 9 horas da noite Ele fala tudo que achou de problema Entendeu? Aí você entra na mesma história Eu não tô feliz Se eu tô achando problema, eu tô feliz Então tu fez o certo Pega a gente e você joga no lixo É, vamos fazer isso Não adianta nem deixar a minha mesa Pode jogar no lixo de vez E já leva a minha junto Se quiser levar junto Pode levar Diga um x Diga um x Diga um x Que hora que você colocou essa câmera Que eu nem vi Da hora que a gente chegou A gente tava no celular moscando A gente soltei a câmera aqui E saí e deixei Eu nem vi se a câmera tava A gente chegava e o Pedro A gente tava meio discutindo Nossa Amor, põe sua aliança Você falou que era dramática? Põe Nossa, eu tava usando o princípio Briga de marido e mulher Não mexe a mulher Eu tava quieta aqui É, é Gente, não Não, sabe o que é o pior? Não dá Não dá Pra ajudar, né? É Agora eu vou falar A gente nunca brigou na vida Nunca A gente nem sabe fingir uma briga direito Porque a gente não sabe Caraca A gente tá fazendo desde outubro E eu falando E eu falando É toda noite Eu assim, ó Toda noite o que? Toda noite o que? Toda noite o que? Não, o pior É o que? Não, a gente já veio brigado E não sei o que Eu tô assim, gente Não parecido Eu falei, mano, como assim? De manhã eles estavam o melhor casal do mundo Do nada Que é brigar Que é terminar Tira aliança Não, eu posso falar Ó, aquelas portas que eu mostrei, gente A porta aqui Eu vim nessa porta Mano, eu vim nessa porta de trás pra ver Porque eu falei Carol, vamos dar uns gritos Vocês não ouviram a gente dando uns gritos? Ouvimos A gente falou assim Tão brigando normal Beleza Os dois também tavam discutindo A gente, pessoal Quando você chegava A gente tava discutindo também Acho que se pegou a câmera A gente tava discutindo Porque foi uma situação dramática E a gente já tava brigando Aí você chegava Brigando, aí falou Meu Deus Aí ela já soltou pro João Para de ser dramática Porque de dramática Já basta eu Já basta eu Já basta eu Mano, eu sei Foi perfeito Eu olhei daquela porta E eu vi a softbox ligada aqui Aí eu falei Amor, você não vai acreditar Você foi ninja Foi muito rápido Não, eu sou E sabe qual é o problema? Eu fiquei pensando Imagina a câmera tá desligada Todo mundo tá focada E eu fiz a trollagem inteira Tipo, virada pra lá E tá todo mundo pra cá Não, gente Foi muito rápido, juro Tipo, eu vim com a câmera baixada E eu nem olhei E eu falei Ah, Carolina Aí você falou Vamos jantar Eu falei Acho que eu nem vou Eu soltei E fiz assim E a câmera ficou assim Perfeito Pegou todo mundo E eu ainda falei o seguinte Eu vou fazer a trollagem agora Porque a gente já gravou tudo Que tinha pra gravar Eu falei que não tinha mais vídeo Tamo indo jantar mesmo Tamo indo jantar Só fui me trocar Cheguei e fiz a trollagem rapidinho Foi boa Foi boa, né? Agora eu posso falar Todo mundo que aparece no canal No vídeo tem que fazer o Deb for Hate Então vamos fazer todo mundo junto Pra acabar aqui, ó É nóis Deixa o like Grabe no canal E um beijo Valeu, falou tchau Foram trollados Agora a gente pode comer Que eu tô com fome, tá? Agora vamos Vamos comer um japinha Vamos ficar felizes De boinha É nóis Valeu, gente Tchau